Olá amigos e amigas da internet, meu nome é Wanderir e bem-vindo ao WorldVan Bora pro vídeo e hoje eu vou falar sobre um dos vídeos dos filmes que eu assisti e que foi muito bacana Eu assisti o filme do Resident Evil, o último capítulo final e eu sugeri que tem mais filmes da franquia pela frente E tem um negócio ali que eu não gostei muito, a explicação da Alice e toda uma cultura ali de envolvimento nos outros filmes E também eu assisti o filme aí que é o filme da Samara Que Deus nos ajude Que também foi bacaninha, não deu muito susto, a classificação era 14 anos Infelizmente deu uma desacreditada no mito dos 7 dias e também tentou misturar algumas coisas que ficaram a desejar E é esse filme que eu quero contar, no dia de hoje eu vou trazer no final desse vídeo uma experiência VR com o filme da Samara O chamado 3 é um filme bem interessante que conta a história aí de uma pesquisa na faculdade Com o vídeo que a gente lembra da fita, cassete que você tinha que gravar e passar pro próximo pra não ser morto em 7 dias Aí a Samara vinha da televisão e pegava suas vítimas Neste filme temos revelações, fala sobre quem foi Samara, quem foi a menina do poço Quem foi a mãe da menina do poço e mostra até quem foi o pai E todo um mito por trás dessa entidade maligna E temos aí a redenção de Samara, temos os nossos protagonistas à procura de vencer esse mal Através dos próprios vídeos eles encontram detalhes que contam a história da menina Que foi cruelmente hostilizada e assassinada Porque praticamente jogaram ela dentro do poço e ela ficou 7 dias ali até morrer E tem uma história aí bem interessante por trás disso Eu falo pra você que o filme não mostra tantos sustos Tem poucas mortes se for pensar bem E a Samara aparece poucas vezes Muito legal a hora que ela sai da televisão A que você vê no trailer é muito bacana Tem um envolvimento com cigarras Que conta no filme o porquê disso E também temos aí o pai da Samara E também o mistério por trás do nascimento desta menina E também neste filme Neste filme ela sai de um arquivo Que era uma fita cassete Para um arquivo digital Então ela pode ser reproduzida nos televisores e nos aparelhos como notebook E também no celular E é isso que mostra muito no filme Interação entre vários Entre vários Como vão poder Vários Aparelhos de mídia E é bem interessante Porque esta moça Que é a protagonista do filme Que está ali Para poder Ajudar a Samara A resolver Esta quebra cabeça Da morte Dela E desta maldição Que foi a que nasceu Por causa de uma vontade E tem muitos aspectos Bem interessantes no filme Que você só Consegue enxergar No final Tem uma parte lá Que a moça está no quarto E ela olha E as coisas vão retrocedendo E voltando Para a época Em que Uma certa pessoa Estava ali Então este filme Eu falo para você É interessante Mas não é Um grande filme E também Desacredita Da franquia de terror Que é a Samara Que eu igualei Ao filme Poltergeist Novo Que também É muito inferior Ao filme antigo Então este filme Foi inferior A verdadeira essência Da Samara E do chamado Ai ai Imaginou Ela vindo Começando Aí Então é isso aí Estou em uma sala Hum Está bem bonitinho Está bem Tranquilo Porta abriu O que é isso Olha lá Samara Hum Telezão Hein Eita Nós Está saindo A moça Está Cadê Estava saindo Cadê Hã Ali Ali Atrás O que é isso Ai Que horror Cadê Cadê Ah Nossa O negócio é Cabuloso Cabuloso mesmo Estou dando poço Agora Cadê Estou dando poço Não estou dando poço Não Tem dois outros Vídeos Então foi isso Bem curtinho Bem Bem de boa Bem de boa Bem curtinho Então foi isso Experiência VR Falar a verdade É muito bom Compensa Para caramba Ver esse vídeo Nossa Deu uma coisa E o Efeito 3D O chamado Áudio Binaural É muito bom Você sente Que as coisas Estão acontecendo Ao seu redor E Deu medo Teve hora ali Que Puta que pariu Então Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado E até O próximo vídeo Falou Não esqueça De curtir De comentar De compartilhar De clicar no sininho Para você ter aí E acompanhar O nosso canal Acompanhar esses vídeos Maravilhos Que irão vir E até Vai Fui Fui Tchau 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 Tchau